Olá, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os Companions que nunca foram. São essas pessoas que poderiam ter sido Companions, que seriam ótimos como Companions, ou nem tanto assim, depende da opinião das pessoas, mas que teriam um grande potencial de ser Companions. Então eu fiz uma listinha de alguns e que eu vou comentar um pouco sobre eles e que, na verdade, é uma lista de alguns que eu gostaria de ter visto. E a primeira da minha lista é a Sally Sparrow, que existe todo um comentário sobre ela, que ela deveria ter sido a Companion, porque foi muito incrível no episódio Blink e o namorado dela também, ele seria uma dupla muito legal. Também existe uma teoria aí do Pedro Alcântara, mais uma vez o Precinho traz uma teoria sobre a Sally Sparrow, que eu também tenho autorização para falar sobre isso, que a Sally Sparrow, segundo a teoria dele, é uma tentativa do Moffat já de escrever a Amy Pond. Então você vê a Sally Sparrow e aí também o Rory é muito parecido com esse namorado da Sally Sparrow, tem também os Weeping Angels, que são muito importantes ali na vida dela. Então essa teoria do Pedro indica que o Moffat já estava testando a escrever a Amy. E no fim, a Amy virou a Amy e a Sally Sparrow não virou Companion. Mas é uma personagem que, independentemente disso, seria bem legal se fosse Companion. Não foi, mas seria bem legal se ela continuasse e tivesse sido Companion. E aqui a próxima pessoa é uma escolha muito pessoal minha, porque no episódio The Doctor, The Widow and The Wardrobe, a gente vê o Doutor sozinho, né? Porque no final da sexta temporada a Amy e o Rory acham que o Doutor morreu, e daí tem toda aquela confusão e o Doutor está sozinho. E no Natal ele conhece a Mad Arwell, que é uma mulher aí que vive nos tempos do passado e ela também é uma Companion em potencial. Eu achei bem legal ela ali nesse episódio e teve toda uma ideia como se eles estivessem introduzindo essa personagem para ser a próxima Companion, porque ela conhece o Doutor e aí depois, no final do episódio, ela pergunta para ele, ah, e como eu faço se eu quiser te ver de novo? E ele diz, faça um pedido, né? Então eles deixam essa ideia de que talvez o Doutor voltaria. E ela seria uma personagem muito legal de ser Companion, porque quebra um pouco aquela coisa de Companion sempre mais nova e jovem, indo na tardes e não tendo responsabilidades, além de viajar com o Doutor. E seria muito legal se fosse uma Companion mais velha, com várias responsabilidades com filhos, e ela vai e viaja com o Doutor e a gente vê essa relação. E ainda uma Companion do passado. Infelizmente não foi, mas eu queria muito ver isso. E partindo para a próxima Companion, no mesmo episódio a gente tem a filha da Mad, que é a Lily Arwell. E ela também seria muito legal como Companion, e aí a gente teria uma Companion criança, claro que existem muitos problemas para criar histórias sobre isso, mas é uma ideia legal que nesse mundo de fantasia de Doutor Who faria sentido e seria divertido. E ela foi meio que uma Companion nesse episódio e eu achei muito legal a participação dela. Ela também está na Big Finish em alguns audiodramas, eu não ouvi, mas ela faz participação na Big Finish e também dá para ver aí o potencial da personagem. Partindo para mais uma personagem que apareceu em especial de Natal, a Shona, que apareceu em Last Christmas, lá com o Peter Capaldi, com a Jenna, e teve todo um papo sobre essa personagem, porque a Clara estava para sair, ninguém sabia se ela ia sair ou não nesse especial de Natal. E aí eles criam essa personagem Shona, que é introduzida com um grande foco no episódio, é como se eles estivessem introduzindo uma nova personagem. No final do episódio também eles fazem um foco grande nela, como, ah, aí a gente tem mistérios sobre essa personagem para descobrir no episódio seguinte. Daí a gente vê uma lista dela com coisas sobre a vida dela e parece que alguma coisa ia acontecer, mas não aconteceu e a Clara virou a Companion. Mas muita gente falou, e eu inclusive falei, que ela seria uma boa adição no Time da Tardes como uma nova Companion, talvez até do lado da Clara com o Doutor. Também não aconteceu, mas teria sido legal. E agora a gente vem para os personagens icônicos, que eu acho que muitas pessoas falaram que gostariam. O primeiro é o Wilfred, que ele também ficou como Companion em um período curtíssimo de tempo, mas teria sido muito legal ter visto ele como Companion 100%, assim, viajando na tarde sempre, porque traria uma dinâmica muito diferente. ele é um personagem que todo mundo adorava. E, juntamente com ele, outro personagem que todo mundo adorou e que foi muito legal foi o pai do Rory, o Brian, que também ficou de Companion aí por alguns episódios viajando com o Doutor. E eu acho que depois que o Rory e a Amy saíram, seria bem divertido ver o Brian também viajando, ou até mesmo mais episódios dele viajando com todo mundo aí na Tardes. Ele é um personagem incrível, assim como o Wilfred. E a gente pode ver como esses personagens mais velhos se dão muito bem na série. Um exemplo é o Graham, que é muito bom, porque ele tem uma profundidade, ele tem mais conhecimento. É muito bom de ver personagem mais velho interagindo com o Doutor, com a Doutora. Isso fica ótimo. Mas essa é a minha lista de personagens. Eu só queria trazer esse vídeo um pouco mais rápido, falando sobre alguns personagens que eu gostaria de ter visto como Companions, 100% Companions. E é isso. Você pode dizer nos comentários quais você gostaria de ver como Companions também. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau. Tchau.